Alvo confirmado em meu lado! A CIDADE NO BRASIL Messe, espere! Estou quase lá! Messe, espere! O que houve? Até a maioria deles. O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Vou para Joas e continuar a persegui-lo. Vocês não estão por ali, intercepte-o. Entendido. Tsem exerido. Volta-os. Aperte-os. 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 Aperte-os! Aperte-os. Vamos lá! Vamos lá! Saia do caminho! Saiu, saiu! Vamos lá! Vamos lá! Estão todos bem? Sim. Percival! Neutralizamos a ameaça do nosso lado. Qual? Eu consegui capturar um dos mestiços. Enquanto vocês na rua, Percival. Entendido. Vamos. O que devemos fazer com ele? O Westminster está nas catacumbas. Cuidamos dele depois. A certeza? Imaginei que a ordem dos cavaleiros reais estivesse neste alvoroço. Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde, comissário. Uma congenitalidade? Uma conjectura elementar? Neste caso, talvez isso possa interessar... White Shabell. Puramente circunstancial, é claro. Chamo isso de evidência. Bem, evidência circunstancial pode ser um animal astuto. Caro, Sr. Percival. Pensa que aponta para uma coisa, mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente. Por favor, sacime com suas reflexões, comissário. Bem, primeira rebelião. Agora este Jack e os assassinatos do estripador. Estranho, não acha pensar que White Shabell se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? Devemos examinar já cada pista. Entende? Nos encontramos em conselho em dois dias. Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas. Pode me esperar em Westminster. Por aqui, senhor. Com licença. Onde você esteve? Maldito tráfico de Londres. General, e os que escaparam através do Hyde Park? Devemos persegui-los? Não. Não. O nosso dever é de lhe prosseguir, senhor. Marque. Não precisa de inglês sobre o novo continente. Votar me ter será recebido num momento mais oportuno. Serrei regido por seu conselho. Tenho certeza que você irá entender que isto é assunto da polícia. Claro. Algo está errado. O submundo de Watshap é conhecido por abrigar a rebelião. Precisamente o que me preocupa. E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos. Ouviu, comissário Doyle. Há uma investigação policial agora. Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas. Esse eval está correto. Esse assunto deve ser levado para o conselho. Séculos se passaram. Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de... preservar o equilíbrio entre homem e mestiço. Tal foi a missão de nosso fundador, rei Arthur. Que seu nome resplandeça para sempre. Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda. Hoje, esse equilíbrio está perigosamente ameaçado por um novo contágio. A rebelião. Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida, a infestação licantropa que infecta nossa cidade irá se tornar mais intolerável. Bem, o Lorde Chanceler irá sim concordar com a urgência de uma missão em Whitechapel. Whitechapel é assunto para as autoridades civis. Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo com o imperador Romano Lúcius, ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição. Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Pensoval. Eu vi mais da história do que você irá saber. Eu lembro aos cavaleiros que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro. Devemos continuar vigilantes e unidos. Ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado. Ninguém está imune à influência rebelde. Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sr. Pensoval. Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sr. Pensoval, mas a perturbação atual pede cuidado e esforço combinado, não ação precipitada. Sr. Pensoval tem razão, Lorde Chanceler. A situação em Whitechapel precisa ser resolvida. Lorde Dorven fala com a bênção dos colegas? Restes e Douglas. Sim, Lorde Chanceler. Talvez a questão deva ser levada ao Conselho. Muito bem. O que diz a ordem dos Cavaleiros Reais de Sua Majestade sobre Whitechapel? Sim ou não? Não! O não venceu. Conselho dispensado. Nossa ordem é cada vez mais prudente, Grayson. Estamos definhando com a falta de ação. Deixe-a, Sebastian. Para o inferno, com cuidado. O Sr. Pensoval está muito agitado. Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa. O que você acha disto? A ordem não pode ficar parada enquanto os mestiços assolam as nossas ruas. Não pode negar que há algo de verdade no que Percival disse. Preciso lembrar de sua posição, Lady Gray. Queria vou ver. Se alguém quer a liberdade para mudar a autoridade do Conselho, é ele. Pode ser que tenhamos poucas opções restantes... Alahad irá lidar com esse assunto na hora certa. Eu tenho um negócio mais urgente para resolver. Como desejar. Quantos estão indo para a América? Lord Barrett, Lord Darwin e eu. Ouvi muitas coisas boas sobre a Gamenón, Lord Hastings. É o melhor que a Companhia das Índias Unidas já construiu. Posso prometer uma jornada agradável e rápida através do Atlântico. Podemos esperar pela sua presença na partida, Sir Lucan? Será uma honra dar as minhas despedidas na sua primeira viagem, meus Lordes. Sir Lucan, uma palavra, por favor. Se me permitirem, meus Lordes. Claro, Sir Percival. Alastar, você sabe tão bem quanto eu que White Shabble é a chave para os distúrbios para tudo. A minha opinião é irrelevante. O Conselho já falou. Poucos ousaram contrariar os desejos expressos de seu pai. Deciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler. Você, Cavaleiro Comandante, faça ouvir a razão. Vocês acham que uma incursão em uma fortaleza rebelde é irrazoável? Eu considero isso um risco aceitável. Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias imprevistas? Que o que venha acontecer caia sobre minha cabeça apenas. White Shabble continua fora dos limites. Quero dizer, oficialmente. Oficialmente. Tem meus agradecimentos, Sr. Lucan. Não preciso dos seus agradecimentos. Quero resultados. Como o comandante desejar. Então? Estamos indo. Sensacional. Quando é que vamos? Não está falando de White Shabble? Mas o meu pai... O seu irmão achou melhor permitir-nos o reconhecimento. Coletem os materiais necessários. Isabel, por favor. Conte-me, Monsieur, sobre o Lorde Chanceler. O que foi, Marquês? O Sr. Lucan e a Lady Graney foram adotados por ele? Ele, sim. Por que ele os traria para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaver um pouco da humanidade que perdera. Na hora de entrar para a Ordem, a escolha era deles. Mesmo assim, eu não desejo isso para os meus filhos. Marquês, devemos nos apressar. Oui, General. Avec plaisir, Monsieur. Bom dia. Ora, Mallory sempre foi um agente meio rebelde. Nunca conheci um homem melhor. Mesmo assim. Acredito que você esperará bom senso, por assim dizer. Sebastian e eu somos parceiros há tempos. Confiei a minha vida a ele. Até que um pouco de... Comedimento não seria ruim. Cuide da minha irmã. Sim? Ninguém consegue manter a Isabel longe do perigo quando ela se decide. Deve é horas. O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus. Sempre ao seu serviço, Sir Galahad. Por este lado, por favor. Ah, Tesla. Quem o queria? O que as novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso. Mais alguma notícia sobre a confusão na praça Gross-Vernor? A polícia está investigando. Investigando. Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas. O que dizer sobre isso? Mayfer não é o que costumava ser. Por favor. Permita-se supervisionar alguns dos meus experimentos. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Brinque com o que quiser. Mas, seja cuidadoso. Beleza. Foi caroということista! Nunca mais que par maior com o cara do outro lado. Diz sujeito que realmente existem em um momento com a culpa. Aut Moiplica山, vou acessar muitos vergonhares. De KO, a trêsve Bierman, foi um tiro de rapade cupboard Obrigado.